Hoje, como eu moro em Porto Alegre e Certo da Irã, eu tenho um carro passando, quer dizer, eu acorde pouco para o carro, o carro estava cheio por causa da cor parede, aí cheio a rua de carro. Esse carro saiu da rua dentro da minha casa, aí eu vou me gravar para vocês. Lata de um mil cachorros. Lata de um mil cachorros. Então, eu vou colocar um cachorros. 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 um cachorros. Um cachorros. Um cachorros. Amém. 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 Um, dois, três, um, dois, três, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Boa noite. Beijo. 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 Obrigado.